Tudo bem com vocês? No vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar o terceiro código, que é no capítulo 1. Terceiro código? Código não, o terceiro papel aqui do novo evento do Piguet no Facebook. Primeiro, você deve escolher o capítulo 1, o Sub-Buy. Vai no capítulo 1, gente, escolhe o capítulo 1 aqui. Não, não perfei. Gente, e adivinha? O Messias e a Piguet! Agora vocês vão mostrar o verdadeiro pônei. Messias, mas tu disse que não ia me matar. Na rádio, eu não tô falando contigo. Eu tô falando com o pessoal, mas não tô me escutando mais dela. Tá bom. Gente, eu vi o... O Vofy tem que liberar o... Ah, não. O Vofy tem que liberar o que mesmo? O Messias, o meu nome? É, é... O... A chave de fenda. Gente, eu quero mostrar um gorro pra vocês. Messias, faz daí, porque eu vou mostrar pra galera o negócio. A porta aqui, mas se eu tiver aqui, tem como entrar aqui dentro, ó. Eu já tô, antes de eu sair. Ó, tem como entrar aqui, legal. Messias, eu vou sair do metrô, viu? Eu vou sair do metrô. Sai. Agora eu vou por aqui. Gente, eu tô com problema de me dar na cara com o Messias. Messias, a Vivi acabou de passar aqui, então tu deve saber onde eu tô. Eu acabei de matar o Ricardo. Ah, a te deixa de vermelha! Eu vou descer. Messias, cuidado. Eu tô, eu tô... Messias, oi! Oi. Vai pra bem longe. Mano, mano, eu tô muito... Essa aqui é muito linda. Eu concordo comigo, Yuri. Concordo. Mas também tem a Auticina, né? Também é linda. Não! Eu daqui é... Eu daqui é... É a... É a... É a copia... É a copia do... É a copia do... É a copia do... É que foi isso. Eu fui... Ah, meu senhor. Messias, eu não... Espera. Deu. Peguei a pé. Eu tô descendo. Não! Messias, eu vou pra aquele lugar. Messias. Vai, ajuda lá, minha chave. Vai. Vai. Vai, Landa. Vai pra lá, ó. Batei. Ah, não. Quase comatei a minha mão. Mano, eu tô falando que foi atrás da gente. Ela subiu. Peguei a chave laranja. Oi, Messias, tudo bem? Ela vai entrar, tchau. Nossa, eu acho que eu vou matar tu. Ih, tu vai acabar me matando com esse negocinho aí. Messias, tu não acha de... Se eu for um boiado, tu ficar parado. Até a única coisa que eu não pego, porque senão vai me matar. Tá parado aqui, né? É a chave amarela. Não, isso aqui, ó. Os papéis. Ah, eu quero saber. Eu quero saber. E o Zé libera aquela chave. E a chave... Aí, eu vou cortar a minha lista. Não, não, Messias. A chave amarela já... Vou fazer o bug, eu acho. Vou achar a chave amarela já fazer o bug, já. Mas você fazer o bug? Não. Mas você fazer o bug? Consegui. Messias, eu consegui. Se vai do bug? Ai, Messias, eu vou subir aqui, Messias. Cuidado. Enquanto você fazer, você me mata. Você me mata também. Me, 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 me. Ai, filho, se eu prometo que quando eu conseguir pra mim, eu vou te matar. Eu não vou nem abrir esse negócio aqui, Messias. Você pode matar. Você se mata também, viu? Agora, tem que vir aqui embaixo, vir pra cá e vir pra cá. Aqui, tá? A máquina, gente. O que que faz isso? Tem que tirar aqui, tinte. Aí, tu pega papel. Agora, deixa comigo. Messias, deixa comigo agora. Clica logo! Aqui é a minha mão. Pegou? Pegou. Agora, deixa cuidado com o teu boneco. Agora, você aperta aqui e te papel. Muito simples. Agora, paneto. Paneto. Obrigado, Messias, por ter me deixado. Vai, me mata logo. Não quer me matar, não. Não quer me matar, não. A gente. Tem mais uma pessoa, Yuri. Me mata logo. Me mata logo.